Olá pessoal do canal Aves e Bilma Caatinga. Primeiramente eu peço para vocês assinar o canal, compartilhar o vídeo, acionar o sino para receber outras informações e ao sinal deixar o like. Pessoal, estou aqui com... hoje eu estou bem. Paula aqui é biólogo, eu sou licenciado em ciências biológicas. Marjorie é mestre, é biólogo e é mestre, ela terminou o mestrado agora e a Ana Flávia, ela está graduando, ela é graduando de ciências biológicas, bacharel, tá? E as duas estão fazendo aqui. Por que eu quis fazer esse vídeo? Porque é uma coisa rara. Vários motivos. Elas estão estudando, o mestrado dela foi com o Munduri, a Melita Nasciva. Elas estão fazendo um estudo aqui e a Ana Flávia, ela está trabalhando com o Munduri. Eu queria que elas falassem um pouquinho do meu trabalho seu, rapidamente. Bom dia. Bom dia. Então meu trabalho foi com distribuição de Melita Nasciva, que foi um trabalho que eu quis dar o pontapé para eu entender como é que essa abelha, que é uma abelha endêmica aqui da região, né? Está distribuída dentro desse nosso bioma. Então foi um trabalho de recapturar, de procurar todas essas distribuições e fazer uma modelagem para saber onde elas estão distribuídas e também o que é que as mudanças climáticas, podem influenciar na distribuição dessas espécies. Eu estou fazendo um projeto de disciplina que se chama Manejo de Fauna e eu quero avaliar, decidir fazer essas algumas observações de comportamento de abelha munduri em relação ao forrageamento delas, que é a busca do alimento, a volta delas para casa, saída com lixo, então a variação dessa atividade de forrageamento delas em dois períodos distintos, que é o seco e o chuvoso que a gente tem aqui na nossa região. Então pessoal, eu vou levar elas para a criação do munduri, aqui nós temos meliponó e a criação do mandaçaia, já viram aqui, você já tinha visto, aqui tem os 111, sem contar as colônias do pessoal que eu estou recuperando, 111 colônias de mandaçaia, contando com as todas eu já estou com 118 aqui, 118 não, 119, nesse total tem aqui, daqui para lá, só mandaçaia. Só mandaçaia. E eu queria que a Ana Flávia relatasse lá na criação do munduri, as duas, falasse lá que a gente vai para lá para ver a criação do munduri, como é que eu estou fazendo. Já podem mostrar eles até a diferença, né? O radiamento aqui na mandaçaia, olha a movimentação aqui em torno das fechas. A gente viu antes de 6 horas da manhã que elas já começam a se agitar, a atividade delas já é bem tensa. A munduri, ela começa em um período um pouco mais tarde, em torno de 6 e 10, até 7 horas, ainda é um pouco tranquilo, mas depois elas começam bem, são bem tensas. Pessoal, então dando continuidade, eu estou aqui com um total de 31 colônias, se eu pergunto lá, mas já já tinha visto a quantidade de colônias de munduri. Qualquer uma que você quiser, eu faço até uma brincadeira, não, ontem a Ana Flávia eu mostrei algumas, porque não se aponta uma colônia aí qualquer, tem umas que são novas, obviamente. Só tem duas matrículas, na verdade três, mas em multiplicação aqui eu só tenho duas, aqui são F1 e F2, eu quero que você apontasse qualquer uma colônia, menos essa aqui, porque são as que a Ana Flávia está estudando, qualquer outra você aponta aí. Eu vou lá, dos 22M. 22M? Eu vou abrir essa colônia, gente, bem feitinha, caixa, bonitinha, de miolo, de... Por que que você é essa câmera? Nós estamos aqui com... não tem câmera bem, aqui é câmera 1, minha esposa que faz os vídeos, tá? Câmera wife. É. A gente olhar a capacidade, outra coisa aqui, ó, só para te falar, você trabalhou agora, fez mestrado com abelha, A cera dessa abelha é uma cera, a gente chama mais negra, isso aqui é a questão, é rica em própolis. E aqui é resina, isso aqui é uma referência da abelha, isso aqui é uma abelha muito mansa. Mas eu vou puxar aqui, eu ainda não fiz multiplicação, eu estou com a caixa pronta, mas tenho que fazer. Posso até... não porque a Ana Flávia está fazendo trabalho dela, não pode parar. Então está aqui, ó, olha como está a cria dela. Essa cria de cima não serve, porque essa aqui tem uma parte que é verde, mas a outra, o disco de baixo, tirando esse disco, esse outro disco, eu consigo tirar, ter acesso, sem destruir a cria, eu tenho que soltar esses ligamentos laterais, e aí fazer uma multiplicação. Eu queria só que a Ana Flávia falasse como é que é o trabalho, esse esse trabalho de ontem vai estar aqui no Meliponato, e ela volta já a observar, para as pessoas entenderem um pouco como é a pesquisa que ela está realizando. O interessante é que, como ele falou, é uma espécie bem difícil de ser trabalhada, né? Ele perguntou, você já viu desse tanto de caixa e a pessoa é difícil? Porque as pessoas sempre relatam, né, Sra. Giovanni, que perderam a comer, então... É uma espécie que a gente tem aqui e não tem muito estudo, então qualquer coisa, assim, o que você for fazer com ela é inovador e vai trazer bastante resultados para a gente. E quando eu cheguei, o Sra. Giovanni falou que a forma com que elas melhoram e se adaptam à manduri é, no caso, a altura, em relação à altura do ninho, é bem próximo ao chão. E não como as mandaçaias e nem as outras espécies que ficam nos galhos, né? Elas se adaptam melhor nessa altura. E em relação ao meu trabalho, eu estou analisando duas colônias e vendo, durante uma hora eu vejo a atividade de uma colônia, na outra hora eu vejo a atividade da outra colônia. Então eu vou prestar atenção com o que a abelha está saindo, com o que ela está chegando e qual é essa frequência durante o dia inteiro. Então eu começo às seis e termino às 17 horas nessas análises, com alguns intervalos dentro dessas de cada hora. Interessante dizer que você escolheu as duas colônias, porque as duas colônias não estão precisando mais alimentar, né? Porque elas já estão se sustentando, né? Você apontou aqui, essa colônia, ela foi tirada de uma estaca de seca, que o dom ia usar, ia destruir a abelha, que é assim que eles fazem, só tira o mel quando tira. E eu trouxe minha quantidade dia 16 de março e alimentei durante o tempo aqui com um alimentador roxo, é importante entender isso. Primeiro a alimentação interna, depois aqui, quando ela aumenta a quantidade de material, também a questão de caixa, é importante salientar isso, que não pode ser qualquer tamanho, porque a questão da regulação térmica, vocês sabem mais do que eu, que estão na pesquisa, né? Eu estou distante. Outro ponto que você falou, que a Ana Flávia falou, é a questão do chão. Eu ainda não, não dá para a gente chegar e apontar, dizer, provar ou não, ou pelo menos dizer, olha, já é uma garantia que ela depende desse conforto geotérmico. Mas se você pegar qualquer colônia aí que está no chão, que a gente vê em cima de placas, principalmente na hora mais quente do dia, e aqui está meio frio. E o munduri tem essa característica, não que ele não venha nidificar no alto das árvores, isso acontece também, mas a predominância é no tronco das árvores, com uma situação interessante. Na maioria das vezes, o ninho ficando abaixo do nível do solo, ou seja, no subsolo. Então, assim, é para vocês, para quem está na pesquisa, para quem quer criar abelha, exatamente, é assim, eu fico feliz primeiro, porque vocês vieram aqui, vocês estão com o trabalho mais atualizado, tem informações mais recentes, e é uma preocupação nossa, eu sou conservacionista, eu não sou robista, colecionador, nem tão pouco, preservacionista. Quer dizer, isso é muito difícil no universo, na Terra, mas é conservacionista, é você, aqui tudo, todas as abelhas, essas 30 aí, uma que tem, é basicamente, fica de duas colônias, duas matrizes. Então, é isso, eu agradeço a presença de vocês aqui, porque é um estudo, eu não tenho esse tempo de fazer isso, fazer esse estudo, porque isso vai ter um impacto positivo para as universidades, para os criadores, principalmente, porque o foco são os criadores, principalmente. E é interessante aliar, porque o senhor disse, não está perto da ciência, mas está mais próximo do que você imagina, e o interessante é aliar essa coisa, porque você tem essa convivência, essa prática de muitos anos, e a gente vim com esses trabalhos para pesquisar e poder confirmar, a hipótese é essa, e ela realmente foi confirmada, foi efetivada. Então, isso é interessante, juntar essas duas linhas, para realmente a gente realizar os trabalhos de conservação, é bem legal, e a divulgação, a divulgação é bem importante, além da minha dissertação, trazer mais divulgações para a população, que é quem trabalha diretamente com essas abelhas. Eu fico gratificado por tudo, não sei até que ponto eu estou ajudando, cooperando com a ciência, com o conhecimento, mas aqui é o material biológico, mas assim, o que vocês têm todos a fazer, não é todo mundo que vai disponibilizar sábado e domingo, você tem filho, tem toda essa questão, mas é isso que eu quero deixar para vocês que acompanham o canal, pessoal, e mais uma vez pedir para você, mandar o vídeo para todos os seus amigos, até porque o canal tem esse papel, divulgar o conhecimento, e aqui eu estou diante de pessoas que pesquisam, não é o meu caso, o meu trabalho aqui é em pílva. Olha, a gente já fez tanta coisa, coisa aqui com esse homem. Então, gente, mais uma vez, agradeço a todos que acompanham o canal e até o próximo vídeo. e aí, e aí, e aí,